Vandinha, ou Wednesday, aí vem a temporada 2 do Vandinha, o que você acha que vai acontecer? Subscreva, comente, e eu conhecerá o vilão, não se esqueça também de deixar o seu like, comente o que você acha e o que você acha do canal, e não se esqueça de subscrever e partilhar o quanto você ama a Vandinha, Vandinha temporada 2, na Netflix.